Aprendizagem Essenciais da História Bem-vindos à quarta sessão do ciclo formativo da equipa Vamos à História, subordinada ao tema As Aprendizagens Essenciais da História e o perfil dos alunos, como desenvolvê-las em educação histórica. Nesta quarta sessão vamos mostrar como trabalhar as aprendizagens essenciais através da metodologia do trabalho de projeto e desta forma contribuir para o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Várias gerações de professores e alunos têm vindo a utilizar manuais coordenados pela colega Cristina Maia. Infelizmente a Cristina não pôde hoje estar connosco, por isso, como a mim, Jorge Araújo, ser o orador desta sessão. Por vezes, no nosso dia-a-dia com professores, não temos ânimo para abraçar a mudança. Todos estamos assupravados de trabalho e de exigências. Todos estamos sem tempo. Sem tempo e sem paciência também. Uma mudança metodológica pode ser vista como algo muito complicado de colocar em prática. Mas não façamos os problemas maiores do que eles são. Vamos olhar com outros olhos a nossa prática letiva. O que é o trabalho de projeto? Trata-se de um conjunto de técnicas e procedimentos utilizados para estudar qualquer aspecto da realidade social que permite prever, orientar e preparar o caminho que os intervenientes irão fazer ao longo da realização do projeto, centrando-se na investigação, na análise e na resolução de problemas. Envolve sempre trabalho de grupo, pois pressupõe a implicação de todos os intervenientes e da população em que se centra o projeto, uma vez que o planear e o implementar as ações envolve já a colaboração de todos os elementos da comunidade educativa, assentando também a ideia de cooperação interdisciplinar. O objetivo central é a análise e resolução de problemas em equipa, permitindo a flexibilidade de procedimentos, tornando também um processo dinâmico. Vários autores de educação histórica defendem que o conhecimento histórico deve ser ensinado e aprendido utilizando métodos de pesquisa e não a mera memorização de datas, nomes ou definições conceptuais. É importante que o aluno saiba tratar a informação, sabendo procurá-la, contextualizá-la e relacioná-la. Deste modo, o aluno poderá desenvolver a sua capacidade de argumentação e o seu pensamento crítico. Ensinar história é também estimular o desenvolvimento de competências sociais e cívicas, formando seres competentes. É claro que ensinar história implica muito mais, mas aqui fica o registro de alguns aspectos a que o trabalho de projeto favorece para o ensino de qualidade da nossa disciplina. E isto é que é o século XXI. Assim, e antes de passarmos ao caso prático, convém relembrar que a metodologia de projeto assume características fundamentais. É uma atividade intencional, ou seja, pressupõe um objetivo que dá sentido às várias atividades ou está associada a um produto final. Implica a iniciativa e a autonomia daqueles que o realizam, pois são responsáveis pelas escolhas que tomam ao longo do processo. Centra-se num problema concreto, envolve complexidade e, como tal, as atividades têm de ser projetadas. Tem um caráter prolongado e faseado, estendendo-se por um período de tempo e percorrendo várias fases, desde o diagnóstico da situação à divulgação dos resultados. As fases do trabalho de projeto são então as seguintes. Diagnóstico da situação, ou seja, perante um problema constatado, alunos e professores definem um tema a trabalhar. A planificação das atividades, meios e estratégias, definem-se quais os objetivos, as metas a atingir, as estratégias a utilizar, os recursos necessários, as atividades a desenvolver, o tempo necessário, as formas de divulgação e, obviamente, os momentos de avaliação. A execução das atividades, mãos à obra, fazer, é a fase da execução das atividades planificadas. A avaliação, é necessário avaliar se os objetivos foram alcançados, elencar as dificuldades encontradas, as aprendizagens efetuadas e propor sugestões para trabalhos futuros. E, finalmente, a divulgação dos resultados, ou seja, divulgar à comunidade. Vamos ao caso prático. Vamos exemplificar agora o desenvolvimento do trabalho de projeto nas aprendizagens essenciais e como é que isso contribui para o perfil dos alunos através do tema Diálogos na Diversidade Religiosa, Promover a Educação Inclusiva. Por que selecionamos o tema da religião como tema para exemplificar práticas pedagógicas? Selecionamos o tema da religião porque se trata de um assunto abordado em vários conteúdos das aprendizagens essenciais do sétimo ano. No subdomínio 1.2, Contributos das primeiras civilizações, temos a aprendizagem 8, destacar contributos dessas civilizações para a civilização ocidental, identificando a permanência de alguns deles na atualidade. A aprendizagem 10, identificar, aplicar os conceitos como politeísmo e monoteísmo. No subdomínio 2.3, Origem e difusão do cristianismo, temos a aprendizagem 22, contextualizar o aparecimento do cristianismo na Palestina ocupada pelo Império Romano. A 23, relacionar a difusão do cristianismo com a localização das infraestruturas imperiais romanas e com as condições culturais. A aprendizagem 24, identificar, aplicar conceitos como cristianismo, cristão, Antigo Testamento, Novo Testamento, continuidade e mudança. No subdomínio 3.2, o mundo muçulmano em expansão, a aprendizagem 28, identificar acontecimentos relacionados com as origens da religião islâmica e a sua expansão. A aprendizagem 29, reconhecer a língua e a religião como fatores de unidade do mundo islâmico. A aprendizagem 31, identificar, aplicar conceitos como islamismo, islão, muçulmano ou curão. Finalmente, no subdomínio 3.3, a Península Ibérica, nos séculos IX e XII, a aprendizagem 36, reconhecer na Península Ibérica a existência de diferentes formas de relacionamento entre cristãos, muçulmanos e judeus. E a 40, identificar e aplicar conceito de judeu. A estratégia de ensino deste trabalho de projeto visa, então, alcançar as aprendizagens essenciais que acabamos de enunciar. Com o trabalho de projeto, também conseguimos desenvolver estas áreas de competências do perfil dos alunos. Informação e comunicação, sendo fundamental que os jovens saibam utilizar e dominar instrumentos diversificados para pesquisar, descrever, avaliar, validar e mobilizar a informação de forma crítica e autónoma, que sejam ágeis na transformação da informação em conhecimento, comunicando de forma adequada e segura, utilizando diferentes tipos de ferramentas analógicas e digitais. O raciocínio e a resolução de problemas, ou seja, é necessário que os jovens estejam capacitados para planear e conduzir pesquisas, gerir projetos e tomar decisões para resolver problemas, e também desenvolver processos conducentes à construção de produtos de conhecimento, usando recursos diversificados. O pensamento crítico, ou seja, aprenderem a pensar de modo abrangente e em profundidade, de forma lógica, observando, analisando a informação, experiências ou ideias, argumentar com recurso a critérios implícitos ou explícitos, com vista à tomada de posição fundamentada, convocar diferentes conhecimentos, utilizando diferentes metodologias e ferramentas para pensarem criticamente, prever e avaliar o impacto das suas decisões. E o relacionamento interpessoal, o que implica que sejam capazes de adequar comportamentos em contextos de cooperação, partilha, colaboração e competição, trabalhar em equipa e usar diferentes meios para comunicar e trabalhar presencialmente e em rede, ouvir, interagir, argumentar, negociar e aceitar diferentes pontos de vista, ganhando novas formas de estar, de olhar e participar na sociedade. Desenvolvimento pessoal e autonomia, para que os alunos sejam capazes de estabelecer relações entre conhecimentos, emoções e comportamentos, identificar áreas de interesse e de necessidade de aquisição de novas competências, consolidar e aprofundar as competências que já possuem, numa perspectiva sempre de aprendizagem ao longo da vida, estabelecer objetivos, traçar planos e concretizar projetos com sentido de responsabilidade e autonomia. Desta forma, será possível concretizar os descritores do perfil dos alunos, ou seja, que o aluno tenha um sentido crítico e analítico, indagador e investigador, respeitador das diferenças dos outros, sistematizador e organizador, seja comunicador, autoavaliador, participativo e colaborador, responsável e autónomo. Vamos então passar à apresentação da planificação concreta do projeto. Em primeiro lugar, identificamos o problema, neste caso, quais as religiões que existem na nossa região ou localidade. Depois passamos ao planeamento da atividade, etapa onde apontamos quem nos pode ajudar, de que recursos dispomos e como nos vamos organizar. O desenvolvimento da atividade passa, claro está, pela definição e distribuição das tarefas a realizar pelos alunos, bem como pela apresentação do produto final. Como é evidente, temos sempre de terem atenção as áreas de competência do perfil dos alunos, como já foi referido anteriormente. Neste caso, a atividade permite-nos então desenvolver quatro áreas de competência. A B, informação e comunicação, a D, pensamento crítico, a E, relacionamento interpessoal, e a F, desenvolvimento pessoal e autonomia. Este trabalho de projeto foi inclusivamente posto em prática por um dos elementos da equipa na sua escola. Vamos ver. Foi feito inicialmente o levantamento de problemas e ao ouvir os alunos surgiram diversos testemunhos interessantes. Aqui temos o testemunho de uma aluna, uma experiência vivida na rua onde mora, um confronto entre duas famílias por razões religiosas. Esta situação abriu caminho a um conjunto de interrogações. Quais as religiões que existem na nossa região ou na nossa localidade? Na nossa escola, qual é a religião dominante? De que maneira a religião está presente na vida dos alunos e das suas famílias? Qual a nossa reação à diversidade religiosa existente? Será que aceitamos as diferenças? De seguida, foi a hora de trabalhar. Os alunos pesquisaram as características das principais religiões, visitaram uma sinagoga, uma mesquita, uma igreja, identificaram a religião dominante na comunidade escolar através de um inquérito, entrevistaram os responsáveis religiosos da sua área de trabalho. Com todos os elementos recolhidos, a turma construiu um blog. Recorrendo aos órgãos de poder local, Junta de Freguesia e Câmara Municipal, os alunos solicitaram apoio financeiro para as despesas de deslocação para a visita de estudo. Também angariaram patrocínios em entidades locais, empresas, associações e clubes recreativos para divulgar posteriormente o trabalho. O que é que conseguiram então? Realizaram uma visita de estudo, o que lhes permitiu conhecerem as diferentes estruturas arquitetónicas dos edifícios e como elas espelham os princípios subjacentes a cada uma das religiões monoteístas. Construíram um blog de turma, o que possibilitou uma constante partilha ampliação de saberes entre o professor e os alunos e entre estes e os seus colegas, promovendo o seu enriquecimento pessoal e sua autonomia. Fizeram uma exposição dos trabalhos realizados pelos alunos, apresentação multimédia, recolha de fotografias, trabalhos individuais. Isto porque não se esqueçam que a exposição dos trabalhos dos alunos é uma atividade que explora diferentes capacidades e competências como a organização, a criatividade e a sensibilidade estética. Vamos então navegar um bocadinho no blog que a turma desenvolveu. Este é o blog da turma do 7º C, os detetivos da história, criado para partilhar todas as pesquisas efetuadas, os trabalhos, as fotografias, as notícias e os documentários elaborados. O blog revelou-se uma ferramenta de trabalho muito eficaz, uma vez que serviu de agregador das informações reunidas e permitiu ao professor a monitorização constante das atividades desenvolvidas. No momento de montar a exposição tínhamos uma ideia muito precisa daquilo que já estava concretizado e do que nos faltava ainda limar. O blog permitiu ainda criar uma dinâmica de trabalho entre os colegas da turma muito interessante e produtiva, assim como uma maior proximidade entre professor e alunos pela conectividade estabelecida. No painel principal podem ver informações sobre a turma, o tema problema e os objetivos do projeto. Foram também criadas e anexadas as aprendizagens essenciais e foram elaboradas páginas temáticas onde os alunos iam introduzindo as suas contribuições para o produto final. Resta-me dizer muito obrigado pelo seu interesse em nos acompanhar ao longo destas quatro sessões. Foi com muito gosto que as preparamos para os colegas partilhando deste modo as nossas experiências enquanto professores. o tempo vai ser e se não ele o tempo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto